Na cozinha, vem cá. Olha só a delícia que a gente tem. Não, pelo amor de Deus, hein? Olha aqui, olha. Que isso? Tentador. Tentador. Gente, que delícia de receita hoje que a gente tem aqui. É um brownie com maracujá e ganache. Precisava tudo isso? Precisava sim, porque hoje a gente tá recebendo Valéria. Já, já a gente vai receber nosso querido doutor Neuropejotra que tá aqui junto com a gente pra fazer essa delícia. Um prazer receber você aqui. Bem-vinda. Tá bom? Quanto tempo que você já faz essas delícias, hein? Me conta. Fazer cinco anos. Cinco anos? E como foi que você começou aí com essas, fazendo esse mundo de confeitaria? Foi uma coisa bem, que já vinha desde o ano. Em 2019 eu fiz o curso, me interessei, me aperfeiçoei o máximo possível pra chegar até hoje. Olha aí, gente. Essa é a Fernanda. A gente sempre gosta de trazer um pouquinho assim da história, que incentivam várias outras mulheres, né, Valéria? Assim como a sua história também, que a gente vai passar aqui pro pessoal de casa. Alguns já viram também, que história linda. E tem muitas mulheres e homens também que às vezes querem começar algo, começar um negócio e fica assim meio parado. Aí quando vê uma pessoa que começou, que foi e conseguiu. Ah, então eu vou também. E acreditou, né? E acreditou, né, Valéria? Ah, então eu vou também. Por isso que a gente gosta de contar histórias aqui. Fernanda, então, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui, tá bom? Bom, gente, já coloca o Instagram da Fernanda aí também pra você seguir e conhecer o trabalho dessa lindona, que tá aqui hoje comigo, é Fernanda Cake 20, né? Cakes. Cakes, bota o S no final. Fernanda Cakes 20, tá? Segue lá, comenta, curte, compartilha, faz o seu pedido. E falando em pedido, você pode pedir a nossa receita de hoje. Já coloca aí na telinha a cartelinha da receita deliciosa que a gente vai compartilhar com você, ó. Presta atenção. O que que tem aí pra você hoje? 300 gramas de açúcar, 100 gramas de cacau, 70%, 4 ovos. Bom, a receita tá completa aí e você pode fazer e seguir o passo a passo aqui junto com a gente. O que que você começa fazendo aí, Fernanda? Coloquei o açúcar, o cacau e os 4 ovos. Pronto, açúcar, cacau e 4 ovos. Os 4 ovos aí é para? Para o brownie. Para o brownie, né? Para a base. Para a base do brownie. Açúcar, cacau, 4 ovos. Beleza, então já já a gente vai. Porque o meu brownie é diferente. Porque quase todos faz com a margarina e eu faço com óleo. Ele já é diferente. Ah, realmente eu não tinha visto. Pois é. Por que óleo, Fernanda? Porque ele dá a casquinha, ele fica mais macio. Aqui não liga o fogo, né? Não liga o fogo. Tá só misturando. Só misturando. Açúcar, cacau e ovo. Ovo e o óleo. E o óleo. Aí, só uma geminizar. É uma receita muito mais fácil, que não precisa de muito utensílio. Realmente, para você começar, é uma receita bem básica e prática. Olha, gostei. Menina, Fernanda, que cheiro gostoso. Aqui a gente já terminou a nossa massa do brownie? Já, já é a base. Aqui já é a base toda? Isso, já é a base toda. Só botar no forno. Só colocar na forma e colocar no forno. Meu Deus, não bate na batedeira nem nada. Não bate na batedeira nem nada. Rapidinho você é bom. Olha só. E aqui, o que você botou? O leite condensado e o creme de leite para fazer a base do maracujá. Essa Fernanda é rápida, viu? Deixa eu ir até a cozinha aqui, doutor. Hoje a gente vai comer um pedacinho, tá? Tem que sair da dieta hoje, porque esse daqui, pelo amor do senhor. Olha só. Eita, brownie lindo, Fernanda. Ele fica com a casquinha, fica bem molhado por dentro. Quanto tempo de forno, Fernanda? 30 minutinhos. 30 minutinhos, né? 180 graus, normal. 30 minutinhos e já fica desse jeito. Aqui você colocou... Eu fiz o maracujá, bati no liquidificador e fiz a redução dele para poder fazer o creme. O que que coloca dentro para fazer a redução? Nada. Só colocar ele, fazer a redução e ficar nesse cremezinho bem aqui. Aí você deixa a semente para dar fracância. Ele fica mais concentrado e ele não vai talhar o recheio de jeito nenhum. Porque como o maracujá é cítrico, ele sempre talha o recheio. Aí ele não vai talhar seu recheio de jeito nenhum. Gente, a Fernanda trouxe dicas maravilhosas para você aí de casa também, viu? Fernanda, adorei te receber. Viu, gente? Olha só que linda ela colocou de um lado para você ver como fica o brownie e o outro colocou a cobertura. Fernanda, volta mais. Volta sempre. Tá bom? Gente, segue o Fernanda no Instagram, tá? Ó, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje super especial e você pode rever o nosso programa no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai lá, rever, manda para todo mundo. Esteja sempre presente. Amanhã a gente está de volta. É feriado, mas aqui a gente está junto com você. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.